Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segunda Crônica 16, 9 Eu conheço um casal que na ocasião tinham mais de 35 anos de casados. Viviam felizes com seus três filhos adultos, que também já eram casados, quando um belo dia, aquele homem que sempre foi fiel ao Senhor, que honrava sua família, simplesmente decidiu quebrar a aliança da fidelidade e se envolveu com uma outra mulher. Quem conhecia aquela família achava que isso era impossível de acontecer. Um homem tão respeitado e admirado por sua conduta sempre tão cristã não combinava com aquela história de destruição conjugal. Esse meu amigo que caiu não permaneceu caído, pois estava cercado de pessoas que não desistiram dele e ele escolheu voltar para os braços do Senhor. A biografia de Asa também é impactante. Em Segunda Crônica, capítulo 14 e 15, nos diz o quanto ele era fiel e dedicado ao Senhor e que viveu assim por 35 anos, fazendo o que era reto, ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, até que de repente tudo mudou. E no trigésimo sexto ano de seu reinado, ele pegou a prata e o ouro da casa do Senhor e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, a fim de fazer uma aliança com ele. Asa, um rei até então conhecido por sua fidelidade e por promover reformas religiosas, que removia altares e ensinava o povo a ser fiel, escolheu não dar ouvidos ao Senhor. E nem quando o profeta Anani tentou dissuadí-lo abrir seus olhos e seus ouvidos, ele não quis ver, muito menos escutar. E seus ouvidos, que sempre foram atentos à voz do Senhor, foram fechados, juntamente com seu coração, por sua própria escolha. Isso aconteceu com os dois homens dessa história, simplesmente porque deixaram de acordar com o joelho no chão e a palavra no coração, permitindo abrir uma brecha, um espaço para o mal. E quando isso acontece, existe uma espécie de transe hipnótico que não deixa a pessoa perceber que está trocando bênção por maldição, fazendo alianças de destruição e perdição. Meu amigo, pela graça do Senhor, acordou a tempo e resgatou o seu casamento com Cristo e com a sua esposa. Mas Asa foi acometido de uma grave enfermidade e mesmo assim não buscou ao Senhor, morrendo distante da presença de Deus. As escolhas diárias irão te levar para perto ou para longe de Deus. Do que adianta viver 35 anos salvo e morrer perdido? Escolha viver como salvo hoje. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. O dia de buscarmos aquele que quer nos salvar é hoje. Música Música